Música Calma, não é o meu fofo cantor É com ele, Moisés Clay, tudo bem Moisés? Tudo jóia, amiga Nossa, você já vê? Me pegou Ele tá com trauma, porque sempre eu toco nos meios da suta Eu falo, não, a gente vai pular A produção foi big pra eu conseguir falar com o Moisés Clay Que tá em clima de copa, gente Na verdade a ideia era fofo cantor é com a Gisele, né? Não, era com a família E nem agradecendo você pela participação Então quando você for assistir da Gisele e Cristina Quem tá tocando é o Moisés Escondido, tá? Mas eu pego, não tem jeito Moisés, você tem um acervo, uma coleção Quando a gente fala acervo, dá uma ideia de pessoa velha Que juntou um monte de coisa Não, mas é uma coleção de coisas boas De memórias boas, de coisas que marcam Por isso quando eu falo acervo São pessoas que guardaram muitas coisas boas no decorrer do seu ministério Nossa, que chique Filosofia Ele tá me mandando pro Matadão já também Tô no final Ele começou com um ponto com quantos anos? Ixi, faz tempo Melhor pular, não vamos dar idade Aí comecei a fazer algum sucesso quando a Gisele Evanilda gravaram minhas músicas Não, ele fala Gisele Evanilda porque nós duas estamos aqui, tá? Não liga não Então ele tem que citar nós duas Ela tá ali no cantinho Eu tenho sequência de cantoras aqui que gravaram minhas músicas Olha Você foi a segunda Nossa, que chique, gente Eu me sinto, dá licença agora que ele tá famoso Então quer dizer que no acervo Eu tô bem antigo Você tá lá Nós estamos juntos Eu tô bem antiguinha no acervo do Moisés Moisés, você começou a compor Mas a gente já é uma pergunta que todo mundo faz Eu tenho que fazer pra não fugir da regra Mas você imaginava que ia acontecer tudo isso na sua vida como compositor? Não, nunca tive essa noção do que poderia acontecer Nem pretensão Porque primeiro que quando eu comecei a compor Eu não me antenava muito no que tava rolando na época Eu nunca fui assim de ficar muito antenado Agora tá rolando isso O meu que tá na moda pra eu seguir E por nunca ter sido assim muito antenado Eu não achava que ia dar muito certo Porque eu compunha mesmo algo que eu gostava Algo que me tocava Aí eu começava a compor porque eu tava gostando daquilo E nem imaginava que alguém ia gravar aquilo na verdade Eu compunha aquilo pra cantar de vez em quando E aí quando começou a acontecer Eu me surpreendi Pela questão Que havia muitos compositores na época Fazendo muito sucesso num outro estilo Numa outra realidade E na hora que você chegou na época Quem eram os compositores que tavam assim no seu auge? Que no meu auge era Cícero Nogueira Era o Alceu Pilhas Eu peguei, eu sou bem mais velha gente É verdade Então eu comecei a ser fã do Edson Coelho A minha fase Eu peguei mais eu como criança Eu peguei Eliseu Gomes Quando eu era criança Meu pai sempre gostava muito Falava muito do Edson Coelho Edson Thelma Nossa gente Eu acho que os compositores se identificam né E aí você falou de outros também O seu Pilates Eu estive com ele esses dias Foi incrível Mas vai dizer que você pegou esse tempo dele? Não Você é muito mais novo Dá licença Mas eu nasci na igreja né Nasci no ar-evangélico Então desde criança eu ouvi Mas você sempre se ligou com o compositor ou não? Eu sempre fui curioso Sempre Até esse dia eu estive com o Alceu Pires Lá em Campina Grande na Paraíba Aí eu cantei Barquinho E algumas outras canções Sonhas de Deus Vá de Alabastro Eu vou subir Que a hora ele gravou Algumas curvas assim sou eu Quem é ele Gideão E aí eu vi que ele estava cantando junto também Com o pessoal né O pessoal todo cantando E depois eu fui conversar com ele E falei Das vezes que ele veio aqui na minha cidade Eu era bem pequenininho Eu lembrei exatamente Até da roupa que ele usava O jeito que ele falava né Os testemunhos que ele dava Ele ficou impressionado Porque eu tinha 5, 6 anos Não gente É tão legal Eu acho que isso é uma coisa de compositor Porque a memória Você grava algumas coisas Eu vi na sua igreja Depois de 5 anos Eu lembro exatamente o que você pregou É tipo assim Tem muita coisa que a gente não consegue Porque é muita informação Mas as coisas chamam a atenção E como é que é Você com 5 anos Ouviu o Alceu Pires Encontrar com ele no mesmo evento E ver ele cantando As composições Que Deus te deu Como é que fica a cabeça do compositor? É gostoso né Aí você começa a perceber Que na música não tem Não tem idade É atemporal na verdade Ai que legal A música é um negócio que Por exemplo Eu posso pegar uma canção Do Alceu Pires hoje E fazer um arranjo Mais moderno Mais moderno E vai ficar Eu regravei né E você pode imaginar Por exemplo O Barquinho sendo cantado Há 40 anos atrás Ia ser um outro processo É um outro processo Mas o efeito ia ser o mesmo É tipo assim Ele não respondeu a minha pergunta Que eu fiz Quem era o compositor Que estava mais no auge Quando ele começou a compor Ai ó minha cabeça Os compositores que estavam no auge Era Vanilda Bordieri Era Rosiane Ribeiro Hoje eu não tenho mais vontade de compor Não Mas é real É Vanilda É Rosiane É Eliseu Gomes Deixa eu lembrar mais alguns aqui Me ajudem por favor Vamos lembrar mais uma Tinha mais alguns Da mesma leva Eu vou falar aqui também Acho que Daniel e Samuel Eu não quero Daniel e Samuel Eles acham que ainda estão novinhos Mas o Daniel e Samuel Era bem novinho Já comecei a me inspirar em vocês Tem aquele compositor Osiel lá do Rio É Osiel Osiel Dias e Osilva Osiel Silva Osiel Silva Osiel Silva Eu sempre me liguei muito Com composição E é tipo assim Eu Vou ser sincera Vou fazer uma confissão Aqui no seu No seu Fofocantora Eu era apaixonada Pelas composições Do Cícero Nogueira Eu gostava muito Amava demais ali A Chaga Sobrinha Também Achava muito inteligente Principalmente Para aquela época Eduardo Silva Também Eu já notou Que esses compositores O mundo secular Fala muito em compositores Que falavam coisas Subliminares Dentro da música Contra a ditadura E tal E eu percebo Que esses compositores Cícero Nogueira Que você citou Mais alguns Eles eram muito inteligentes A ponto de falar O que eles queriam dizer Sem chocar E sem parecer Que eles estavam falando daquilo Nossa gente Olha o juízo final Eu tive que regravar Que é do Alceu Pires O homem pode ser famoso No mundo inteiro E aquele tempo Era uma coisa Que nem se tratava da fama É verdade Ele acabou Essa voz inclusive lá Não se tratava Da fama Naquela época Como ela existe hoje Porque a mídia Era muito diferente Mas você acha Que para nós Hoje os compositores Atuais Você A mídia ajudou bastante Na divulgação Do Moisés Compositor Eu acho que hoje Os compositores Estão tendo mais Visibilidade Eu acho que hoje Antigamente O pessoal As pessoas Não tinham Muita curiosidade Em saber Quem era o compositor Exatamente Pegava a música Por exemplo Eu tenho um exemplo No Brasil Que eu gosto muito De citar Não é evangélico Mas eu acompanho Sempre ele E eu percebo Que o Raul Gil É alguém que valoriza Muito o compositor Podia ser assim Na igreja Eu acho que a igreja Poderia Os programas evangélicos Eu acho que Devia ter uma lei Vanilda Dizendo o seguinte Vai cantar o E o Compositor Música interpretada Por fulano de tal Composta por fulano de tal Porque queira ou não queira Está ali incluído os dois E se você cantar na igreja Vamos cantar a Deus Essa música Do compositor tal Vamos orar pela vida dele Que fez Podia ser né Mas ia tomar muito tempo Na verdade Eu acho que nem Só ia dar seu nome Quando sofrer Nem tanto em questão Anderson Anderson é uma benção Eu sou fã Eu já estou meio assim Porque ele não manda música Para mim Eu já falei Você também estava entrando Na dele né Se tem alguém Que eu sou fã Aqui você estava entrando Meio na dele De não querer mandar música Para mim Mas o João vai Já acordou Eu vi o fofo cantor Que você fez com ele E aí ele citou meu nome Eu fiquei muito feliz Anderson Você é uma benção Você citou meu nome Não eu cito Olha gente Eu amo esse trabalho Leandro Borges também Que é um compositor novo Que está Assim aparecendo Mas deixa eu te perguntar Uma coisa Moisés Leandro Borges já casou ou não? Não Nós vamos fazer a campanha Mas não está tão novinho Esse nome não Não está não Vai ficar bravo Deixa eu te falar O compositor que canta Ele tem mais facilidade Porque tem compositor Que só compõe Mas ele não grava Ele não canta Que canta em eventos É que canta em eventos Ele tem Porque na verdade Ele tem duas opções Ele tem a opção de cantar O que ele gravou E o que os outros gravaram Fica muito mais fácil trabalhar Por exemplo Para mim Ajudou muito Quando eu comecei a viajar A participar de eventos Eu entrava Quando o pessoal não me conhecia Eu entrava com uma música conhecida Já que era minha Mas que outra pessoa Você usava a isca Do outro cantor Aí o que acontece Eu canto O pessoal vem Ah ele é compositor Eu jogava alguma coisa inédita O pessoal ia pegando É assimilado Mais fácil Então foi uma questão De estratégia Que foi bom para mim Você já compôs uma música Que você achou Que ia ser sucesso E não aconteceu nada E outra que você fez Você falou Ah você dá Que fazer Várias músicas Várias músicas Que eu apostaria A minha casa E foi benção Mas não foi Agora se você me perguntar Qual eu menos apostei Não é um clichê Mas É o Barquinho É o Barquinho É o Barquinho Eu achei muito interessante O Barquinho É o Barquinho O Caleb O locutor da gospel Parece o Caleb Lógico O Caleb Vamos lembrar Quem é o Caleb Gente deixa eu lembrar O Caleb que cantava Ah verá Paz no vale Pra mim E aquele brilha Mais novo Santuário Faz de mim Senhor Um santo Esse é o Caleb Mas uma música dele Que ele cantava Era criança E eu chorava muito É aquela Chama Jesus Cristo Visto nessa hora E verás Que não demora E terás A solução Enxugando as lágrimas Gente Olha Caleb Nós estamos de igual É Caleb Você já me fez chorar muito É o legal do Fofo Cantor É isso que a gente vai Trazer Eu não falei que é um acervo Que a gente tem De coisas boas A gente nunca esquece E aí falando do Caleb Eu citei ele pelo seguinte Quando chegou esse título Lá pra ele tocar Ele falou Não vou tocar isso aqui não De criança Quando tocar Ele lembrou da Vaninha Nossa Tenho saudade da Vaninha Eu também Sou fã da Vaninha Eu nunca vi ela Eu tenho vontade Sabe de ver quem? A Vaninha e a Denise A cantora Denise Aquela que cantava Sem teu viver Existiu você Mas tem uma outra Aqui eu lembro Também Ela era do Rio Grande do Sul Como que o nome dela? Mara Dalila Mara Dalila Ah Mara Dalila Você sabe quem gravou comigo? A Elda Marcon Você lembra da Elda? Olha a Elda também Ela é lá de São Leopoldo Parece? Ela é da Rio Grande do Sul Hã? Porto Alegre? É, é Rio Grande do Sul A Elda também A Elda também Precisava nem contar Porque eu cantava o zinho da Elda É, ela tá voltando aqui daqui uns dias Segundo foi pra mim Nossa Eu souberto pra ter combinado A Elda é o zinho da Elda Marconi A Elda é benção também E muitas vezes foi fluidificada Aí quando começou a tocar o barquinho Quando que você detectou que o barquinho era um grande sucesso do seu ministério? Só depois que aconteceu Mas como que a gente percebe que tá acontecendo? Porque... Já vou pegando Vai que um dia aconteça alguma coisa Tá de brincadeira, né? Tá bonita Deixa eu pegar nas informações Como é que foi? É inexplicável Não tem explicação, né Moisés? Aí toca na televisão sem você pedir Aí... Eu lembro que uma vez Eu ligamos pra... Eu acho que foi o Júnior que ligou pra Melodia Pra Rádio Melodia Pra saber quanto custava pra tocar a música lá, né? Parece que três meses Só chamadinha Não tocava muito Não conta Porque eles vão te detonar Não, não, não Sabe por que eu tô contando isso? Porque é difícil Pra dizer que eles são uma empresa séria Que tipo assim E também tem sensibilidade Não tô falando pra detonar É nem pagando eles tocam Eu, eles nunca tocam A Rádio Melodia é uma potência A Rádio Vida Que agora é a Rádio Feliz em São Paulo É uma potência Eu tô falando isso Por uma questão profissional Eles são extremamente profissionais na questão Até porque Senão eles favoreceriam um E outros não Então... Hum... Ai, já não posso Não sei nada Não, tem gente assim É que o meu não aconteceu Eu tô precisando de um barquinho Pra entrar na Melodia Porque nunca nem pagando Quiseram tocar o meu Desabafo mesmo Fala mais isso daí Então a questão é a seguinte Eu sei que o Júnior ligou Na época lá pra saber quanto custava Só pra tocar o esfortzinho Não pra tocar música E era um valor muito acima Porque a gente Tinha condições Muito acima Eu lembro a gente Nossa, então a gente vai ficar A vida inteira Vai ficar a vida inteira Com o barquinho encostado Aí de repente Começa a tocar Nessas rádios fortes E aí quando toca Nessas rádios As outras rádios regionais Elas querem pegar o que tá Elas tocam exatamente O que tá tocando lá Então existe No caso do barquinho Existe uma intervenção divina Divina Mas é muito difícil Música Lá do Rio de Janeiro Aí ficamos amigos Do 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 João Henrique Palharim Passou o João Henrique Palharim Aí ficou amigo do Passou o Valdemiro Santiago Exatamente Que gravou Que colocou no DVD Me levou duas vezes Já também foi uma vez lá Foi benço Nos abençoou tremendamente E Viu, você percebeu Que tava fazendo um sucesso Quando você foi olhar Na sua conta também? Eu vou confessar pra você Que algumas vezes Me assustei Porque eu não tava Acostumado com aquilo Gente, olha só Isso aqui é um testemunho Isso não sai da igreja Isso não sai da igreja Isso aí é uma obrigação Das rádios oficiais Por isso que eles cobram Existe uma associação Existe uma associação Que é Tem a Abramos Tem a Abar Mas todas elas Vão buscar os nossos direitos No ECAD Então o ECAD Não é algo que vai sair Do bolso de um irmão Não A rádio tocou A rádio obrigada A depositar Depositar o dinheiro E aí Você recebe aquilo De dar um impacto Porque eu não tava Acostumado com aquilo E toda vez que toca Em televisão Uma hora Só música Pra TV Existem também padrões A televisão tal Tem um peso tal Outra televisão Tem um peso menor O público que alcançou Porque eles medem Pelo público E algumas canções Daí começaram A tocar em TV também Eu lembro que na Band Na própria Globo Tocou algumas vezes Eu tenho ali O registro do ECAD E várias televisões O apóstolo Vladimir Santiago O outro também Que abençoou muito Nessa questão O pastor Silas Malafaia Também Através do Nani O Nani O Nani foi um grande Divulgador do seu minissérie Que ele gravou Sonhos de Deus Que tocou demais Quando começou o programa Do pastor Malafaia Você já deu uma assustadinha Faz tempo que ele tá Com o programa Aqui você já deu uma assustadinha Mas não era tanto O Marquinhos assustou mais Quando o Nani entrou Entrou com aquele CD Que ele tinha gravado um E fez o outro novo Quando entrou novo Ele entrou tocando Sonhos de Deus Me assustei também Porque aí ficou um tempão Tocando Aí veio Daniela e Cristina Também cantando Músicas minhas No programa Aí veio Vários outros cantores E aí você vai Demora um pouco Aí a ficha né Você já sentiu vontade Tipo assim Gente olha Eu tô compondo Eu tô ganhando Tá sendo benção Material Mas eu tô precisando Me reciclar um pouco Como compositor Parar um pouco Compor mais pra mim E tal Nós já falamos sobre isso No outro Fofo Cantora Você passou por isso Na real Mesmo Nunca passou Como é que é Ó A questão de se reciclar Talvez um dia Não usaria esse termo Mas Porque afinal de contas Desde que eu comecei Eu procurei Fazer o bom Vim em uma linha né Aquela linha pra não Mas a questão é Que as vezes Você acaba ficando Sem Sem tempo Pra fazer tudo Que se queria fazer E quando você Fica fazendo Tipo assim Você As pessoas Ficam pedindo Você fez o barquinho Depois você fez Outra vez o mar Mas aí a pessoa Não irmão Eu quero um barquinho Tipo eu ligo Você Moisés Eu quero um barquinho Você tem que arrumar Um barquinho pra mim Porque a pessoa Tá achando Que você vai fazer Um outro barquinho E ela vai atravessar O mar com o barquinho Não é assim É assim Eu até faço A pessoa pedir um estilo Eu faço Você faz Só que eu já oriento O seguinte Olha Nesse estilo O que tinha que acontecer Era o barquinho Já aconteceu Entendeu Aí amanhã Você vem Por exemplo Eu faço uma música Não tem nada a ver com o barquinho A pessoa Não, mas eu queria um barquinho Aí aquela música Eu fiz Não tem nada a ver com o barquinho Amanhã Estoura Aí ela quer aquela Aí ela Não, mas eu não mostrei Mas eu não mostrei Você tem um barquinho Aí você não quis É que você não deu atenção Já aconteceu muito Muito comigo isso E aí até que você falou Da Voltando lá A palavra que você usou A reciclagem A reciclagem é o caso Do tempo Que você Acaba ficando sem tempo E eu comecei A compor E quando eu comecei A compor E aí começou Comecei a ver o resultado Deus abençoando Eu sou grato a Deus Porque Deus tem cuidado De mim Da minha família E eu falo isso Como testemunho Porque havia promessas Eu prometi Que ia fazer um sofo Mais espiritual É E ele não aceitava Foi uma das cláusulas Cláusulas do contrato Desce desse bloco E aí Quando eu comecei A ficar mais Compondo ali Sendo abençoado por Deus E percebendo aquilo Eu estou testemunhando isso Como promessas De Deus Que foram acontecendo Demorou muito tempo Mas aconteceu Começou a acontecer Eu falei que tem muita coisa Para acontecer ainda Meu Deus do céu Mas quando eu comecei A ver que tinha Outras possibilidades Por exemplo E aí eu não queria muito viajar Não queria sair Você queria ficar mais ali Porque eu notei Que compondo em casa Quietinho Estava dando resultado E eu não precisava Me esforçar tanto Né E aí eu comecei Meio que me Não querer fazer a outra parte Ficar confortável Nessa parte E aí você começa Eu confesso que um tempo Eu comecei a ficar Você começa a deixar um pouco Os seus compromissos da igreja Não, eu quero ficar mais sossegado E tal Agora eu descobri A fonte Que me faz bem Que dá certo E aí você Só que tem um problema Só que tem um problema Em tudo isso Eu vou chegar nesse problema Mas eu preciso contar O que aconteceu Por exemplo Eu me culto Que eu estava em casa E podia ir De repente Falar Não, hoje eu vou ficar descansando Porque eu já compus Alguma coisa O dia eu vou compor alguma coisa O problema é O problema é É claro que Igreja O templo Não é que vai salvar você Mas aquilo lá É o lugar que você vai Para prestar atenção Aquele tempo Exclusivamente Naquilo que Deus quer falar com você Porque em casa Infelizmente a gente não consegue Não, aí você é algo Alguém pode falar assim Não, em casa Deus fala comigo Eu falo com Deus Não é bem assim Porque em casa Você pode estar fazendo alguma coisa Falando com Deus Aí alguém te chamou Você já largou aquilo E foi fazer outra coisa Você tocou o telefone É a importância de estar na igreja Gente Olha, é muito importante Então, eu comecei a perceber isso Quando A fonte Como você falou Nunca seca Às vezes ela pinga Às vezes ela joga Pinga, às vezes ela joga Mas Eu comecei a perceber isso Quando aquilo que eu estava Começando a compor Não estava Não estava sendo A minha verdade Aqui dentro É isso que eu te falei Que a hora que você para E fala Pera aí Tem muita gente Que canta Que prega Que compõe Eu já passei por isso Compõe com algumas pessoas As pessoas sentem Deus Naquilo Se alegra E você não sente Você tem um vazio Dentro Porque você está compondo Aquilo como profissional Como profissional Ai meu Deus É uma princesa Tem muita gente hoje E eu ouvi algumas mensagens Esses dias E me tocou muito A gente acaba se tornando Profissional de púlpito também Você fala com a técnica Aquilo que você sabe Com conhecimento E aquilo até Às vezes que é a revelação De Deus Que Deus te dá na hora Mas não toca você E toca as pessoas Toca as pessoas Mas por que está acontecendo tudo isso Você não consegue entender Por que aconteceu tudo aquilo Com a outra E não acontece com você É porque você na verdade Já está com combustível lá Então é a hora de você parar E começar E rever Entendeu? Então voltando Voltando a fita aqui Nesse tempo Eu comecei a perceber Que eu estava perdendo Esse laço Da dependência Essa é a palavra certa Dependência Aí eu comecei a me preocupar Por que? Porque Deus começa A dar sinais pra gente Olha eu te dei o barquinho Mas eu posso devolver o mar Que daí você fez Outra vez o mar Cuidado hein Eu dei o barquinho Pra você atravessar o mar Mas se você não tomar cuidado Eu devolvo o mar de novo É bom essa do segundo mar Foi Deus Não sei se você já passou por isso Mas eu creio que já Mas Deus começa a dar sinais pra gente E a gente começa a achar Que é coincidência É Toca aqui Uma coisinha aqui Não foi coincidência Aí vem na outra aqui E você acha Não tá tudo certo Todo mundo faz isso Tá todo mundo desse jeito Aí até que chega um ponto Que Deus vai fazendo assim É um funil E chega aqui Ou você volta Já que nós estamos falando do barquinho Eu falo assim Ou você volta Ou você cai na recanceirinha Na cachoeira Então volta com o seu barquinho Correndo Porque o seu barquinho É barquinho Não é caiaque E as vezes pra voltar Você tem que fazer uma força Olha que legal O seu barquinho É barquinho Não é caiaque Não queira depurar E as vezes Pra voltar Você tem que fazer uma força Contrária No remo Na marcha E ter que voltar Com esforço próprio Reconhecer Então eu tô falando isso Você viu Eu deixei ele tanto Que eu deixei ele falar Ele exigiu isso Eu sei que a Vanilda Ela faz o programa E as pessoas gostam muito Pela Porque é a verdade Que a gente fala Tipo assim Mas eles gostam também Do que tem Daquele fundo de comédia Aquele programa Que é muito bom Eu gosto também de ver Mas tem momentos Que Deus toca Toca não Tem um momento espiritual Não adianta Eu creio assim Vanilda Que Deus Tá trazendo um tempo Pra gente Eu tô falando de mim Pra gente Não eu tô falando de mim Pode falar de mim também Me inclua nessa Eu tenho me quebrantado Não quero ficar fora não Pode me incluir Eu tenho quebrantado muito Na presença de Deus Pelo seguinte Porque não adianta Eu tá cantando Compondo Pregando E um monte de gente Sendo abençoada Sendo que eu chego em casa Depois com vazio Entendeu Eu não me completo E aí eu vou te falar É por isso que muitas pessoas No nosso meio Começam a entrar em caminhos errados Pra tentar suprir Aquilo que é falta Da presença de Deus Da comunhão com Deus Porque se eu falo de Deus Na igreja Se eu canto sobre Deus Se eu componho algo sobre Deus A minha casa Tem que estar transbordando A minha vida Tem que estar É o que eu tava falando Pra você É a questão de produção Você produzir Em paz Com você e Deus Porque não adianta Você produzir em paz Com as outras pessoas E não produzir Em paz Consigo mesmo Fazer porque é pressionado Fazer Porque é pressionado Você te trazem Por exemplo Ela sabe Você vai chegar E vai fazer isso E você sabe O que as pessoas Esperam de você E as vezes Você não tá Você tem alguma coisa Pra cantar comigo Tipo assim Eu sou um dos sete mil Gente Deixa eu contar um segredo Tem dois compositores Eu convidei Como cantores Que eu amo Eu não sei como O Moisés consegue Alcançar essa altura Aquele canto Que eu admiro também Que eu gosto demais Mas na realidade Eu não convidei Dois cantores Pra participar do meu CD Eu convidei Dois compositores Que são cantores Porque além de De escrever Eles são intérpretes Daquilo que eles escrevem Que pra mim Gente Desculpa Você que só que canta Eu tenho uma admiração Por você Mas você que canta E compõe Eu tenho duas admirações É verdade Eu viro fã De verde e amarelo De azul e branco Entendeu? Porque é um negócio Quem compõe E canta O que compõe Não é porque Acontece comigo Mas eu entendo Que ele sabe Exatamente O que ele quis dizer Com aquilo ali Quando ele Ele pega pra cantar Aquela música Vou guardar um pedacinho Você lembra o tom? Ah, vamos ver Um, sete mil Tá Vamos revelar um pedacinho Aqui Que vai estar no meu CD E vai estar no CD dele Tá Se você achar melhor O tom dele Compra o CD dele Se achar melhor O tom do meu Eu sou um dos Sete mil Eu sou um dos Sete mil Que vai ver Mãe fiel E vai ver Fogo do céu Descendo no Brasil Eu sou um dos Sete mil Eu sou um dos Sete mil Que ainda vai testemunhar Ok, o que eu vou contemplar O que Elias viu Sete mil Não se venderam Sete mil Não se prostraram Sete mil Não se aceitaram O manjar De Jezabel Sete mil Que não trocaram O chamado E a rução E a rução Sete mil Pagaram preço Pra vitória Da nação Com Elias Esses homens Rejeitaram Todo mal Não trocaram A verdade Faça de mal Mas quando o fogo Do carmelo Vens a terra Água secar Sete mil Não se cansavam De adorar Onde estão os Sete mil Que vão adorar Onde estão os Sete mil Que não vão parar Onde estão os Sete mil Que ainda tem coragem Que tem um ciro Que não há condição Se eu sou um dos Sete mil Vou até o fim Eu sou um dos Sete mil Não vou desistir Se preciso for Enfrentar Ele acabe Ele não toca em mim Eu sou um dos Sete mil Eu sou um dos Sete mil Que vai se manter Fiel Que vai ver Como no céu Descendo no Brasil Eu sou um dos Sete mil Eu sou um dos Sete mil Que ainda vai testemunhar Eu creio que vou contemplar O que é Assim Ai gente Que eu vou cantando Gente olha Essa música vai estar No CD dele Vai estar no meu CD Como nós fizermos um acordo Quem não aguentar O meu tom Canta do tom Moisés E essa alegria Olha eu sou fã Moisés Você sabe né Eu sou fã Eu sou sua fã E eu falo Aqui ó Eu falo na lente Do povo cantora Quero ceder seus contatos Tanto pra cantor Quanto compositor E ministro Ô gente Deixa eu dar um conselho Pastores Não gastem caro Pra levar a gente Pra chegar aí na igreja E deixar a gente cantar Um ou dois hinos Você não fica triste? Parece que é um assunto complicado Tem que ter outro bloco né É na verdade Vamos fazer o seguinte Deixa os seus contatos Faz um bloco rapidinho comigo Assista o segundo bloco Que a gente vai falar sobre isso Tá 42 o código 32729950 Ou 42 também 9809 E aí E aí